A notícia da descoberta de uma superbactéria que poderia afetar a produção de peixes em todo o país, após a divulgação de uma pesquisa que foi feita por uma estudante de mestrado da Universidade Federal Rural do Pernambuco, deixou produtores e consumidores preocupados. O peixe, a tilápia, estaria contaminada por uma superbactéria? Veja na reportagem do José Cunha. No último dia, 18 de janeiro, o site da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, agência ligada ao Ministério da Educação, publicou uma matéria noticiando a descoberta de uma superbactéria que estaria afetando a criação de tilápias em todo o Brasil. A possível causa da infecção de peixes pela bactéria estaria relacionada ao fato desta ser encontrada em diferentes ambientes e fazer parte da microbiota do solo e de corpúsculos na água. A descoberta foi feita pela pesquisadora Daiane Vanessi da Silva durante um trabalho de mestrado. Ela que é graduada em Engenharia da Pesca pela Universidade Federal e Rural de Pernambuco e mestra em Aquicultura pelo Centro de Aquicultura da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, identificou a presença da bactéria Klebsiella pneumoniae em tilápias do nilo. E foi justamente isso que causou todo esse alvoroço. É que a variedade é responsável por mais de 60% da produção nacional de peixes. Em nota, a Associação Brasileira da Piscicultura afirmou que a bactéria não oferece risco para a tilápia produzida no Brasil. A entidade ressaltou ainda que consultou diversos especialistas e enfatizou que a referida bactéria comum na microbiota intestinal de diversas espécies animais, inclusive de seres humanos, não é um patógeno da tilápia e, assim, não representa risco para a atividade e nem para os consumidores brasileiros. Foi veiculado recentemente na Minha Nacional uma reportagem que tratava de um machado da pesquisadora Vanessa Dayana que havia encontrado uma superbactéria, uma Klebsiella. No entanto, alguns pontos são importantes e necessitam ser esclarecidos. Primeiro, a Klebsiella é comum na microbiótica intestinal da maioria dos animais. Segundo, ela nunca foi identificada em sistemas de cultivo no Brasil em todos os testes que já foram feitos até agora. Portanto, o machado e neto. E, por último e mais importante, a bactéria que foi encontrada é uma Klebsiella clássica, não é a superbactéria. E o jornalista, de forma intencional ou não, acabou citando a superbactéria. Na nota, a entidade também tranquiliza a cadeia produtiva e os consumidores, ressaltando que as práticas de biosseguridade utilizadas na piscicultura brasileira possibilitam identificar eventuais patógenos prematuramente, agindo proativamente para evitar a sua proliferação. Vocês podem verificar no trabalho, publicado numa revista internacional da pesquisadora Daiane Vaness, de que não cita a cepa que é responsável pelas infecções e que é a superbactéria. O que tem no trabalho é uma bactéria clássica, uma Klebsiella clássica. Portanto, aos consumidores, não há nenhum problema de risco no consumo de peixes de cultivo especial da tilapicultura. Como sempre, a fábrica de fake news trazendo seus frutos. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, José Cunha.